Baila do Pichote, caralho, é no Matiz Fundo, sul do Matiz, no Matiz é foda Eita, amor abençoado, hein? Baila do Pichote, vem fundo, sul do Pichote Caralho, é no Matiz, melhor vinha no Matiz É perdoosa e te machuca, te arrebenta e te seduz Vem fuder aqui no Matiz olhando pra venda da coxa Vamos, 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 vamos Pode começar a desesperar Hoje os que a te machuca, vai ficar nunca sem medo Vem fuder aqui no Matiz olhando pra venda da coxa Penseu a piranha, perde sua vergonha Penseu a piranha, vem pra acabar a fudelança Fazendo palito machincha, ela não tá nem aí, pois ela tá no machincha, ela não tá nem aí Não tô nem aí Ela vai descer gostoso pra putaria fluir, vai mapoar, não tá pro crime, já roubo com sua safada Percolose, taca tudo, vai ser pentaca safada, a gração já tá no pique, a putaria tá fluindo É um tal de maçuca, chaleca, chaleca, machuca no pau dos amigos Chaleca novinha se envolve, vai descendo, não vai subindo É um tal de maçuca, chaleca, chaleca, machuca no pau dos amigos É um tal de maçuca, chaleca, chaleca, machuca no pau dos amigos Bale do Pixote, caralho, é no Matiz Tudo sul do Matiz, no Matiz é foda Eita amor abençoado hein, Eita amor abençoado Bale do Pixote, vem com o duzo do Pixote, caralho, é no Matiz É o Vinha no Matiz Percolose, te machuca, te arrebenta e te seduz Vem fuder aqui no Matiz, olhando pra venda da coxinha Vamo, 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 vamo Vós pode começar a des chief Hoje os criatim machucam e vai ficar nunca sem medo Vem fuder aqui no Matiz, olhando pro maio Ben sou a piranha, perde essa vergonha Ben sou a piranha Vem pra acabar a fudelância Mas é no baile do machixe que ela não tá nem aí Pois ela tá no machixe, ela não tá nem aí Não, 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 não tô nem aí, não, não, não tô nem aí Ela vai descer gostoso pra putaria fluir Vai mapoar, ela tá pro crime, jogou o buco com sua safada Pertor o lance, taca tudo, a serpenta com essa fada É um tau de maçuca, cheleca, cheleca, maçuca no pau dos amigos É um tau de maçuca, cheleca, cheleca, maçuca no pau dos amigos Lindo de bonito, de fofinho, de gostoso, pra caralho Obrigado.